Bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e hoje eu vou fazer algumas receitas caseiras para a gente cuidar das nossas roupas. Se você quiser aprender, é só continuar assistindo esse vídeo. Mas aproveita e se inscreve no canal para não perder nenhum dos tranços. Vamos? Eu tenho receitas caseiras para quase tudo que a gente usa aqui em casa. Se você ainda não conhece, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição uma pochila de cosméticos e produtos naturais e veganos que você pode baixar gratuitamente para conferir todas essas receitas por escrito. E aos pouquinhos, eu também estou fazendo essas receitas em vídeo. Então também já temos receita de shampoo, condicionador, creme para pentear, pasta de dente, enxaguete bucal, enfim. Uma série de coisas que eu vou deixar na playlist aqui de cima, tá? Para vocês conferirem. Hoje a gente vai fazer algumas receitas caseiras para a gente cuidar das nossas roupas. Então eu vou começar contando para vocês como é que a gente lava a roupa. Então eu coloco a roupa na máquina, a gente separa entre o chip de roupa e a cor, né? Coloco essa roupa na máquina e vou colocar uma medida de bicarbonato de sódio. Você pode espalhar direto na máquina ou colocar no compartimento de sabão em pó, tá? Isso vai depender também do tamanho da tua máquina. Então, sei lá, uma máquina de 6 quilos vai mais ou menos uma medida de meia xícara de bicarbonato. Se for 12 quilos, você dobra e coloca uma xícara, tá? Mais ou menos essa é a proporção. E vai testando também para saber como é que funciona melhor aí para vocês, de acordo com o tipo de roupa. Se eu coloco às vezes toalha, roupa um pouco mais pesada, eu coloco um pouquinho mais de bicarbonato, tá? O bicarbonato é o mesmo ingrediente que a gente também usa no shampoo. E ele tem propriedades perfeitas para a limpeza, a sepsia e tudo isso, né? Nos tecidos ele é maravilhoso porque ele consegue tirar manchas, né? E manter a cor sem nenhum problema. Para o lugar do amaciante, eu faço uma receita que eu sou muito fã, que eu acho massa. Então a gente pega o vinagre de maçã e o alecrim e a gente vai fazer uma espécie de tintura desse alecrim. Eu coloco nessas garrafinhas de plástico mesmo, de 500ml. E aí eu coloco mais ou menos 3 colheres de sopa de alecrim seco, desses que você compra no mercado. Se você tiver um pezinho de alecrim, você também pode colocar uns 3 raminhos desse pezinho dentro dessa garrafa, tá? Pode ser o fresco, pode ser o seco. E a gente enche essa garrafinha de 500ml com vinagre de maçã. Vai tampar e vai deixar dentro do armário escuro por no mínimo 30 dias. Então é importante você fazer pelo menos umas 2, 3 garrafinhas para você ter sempre uma que você está usando e alguma que está em processo de ficar pronta, tá? Então você vai deixar um mês dentro desse armário escuro. Quando você passar por lá, dá uma chacoalhadinha nessa garrafa e deixa ela guardadinha. No mínimo 30 dias, quanto mais tempo ficar, mais gostosa vai ficar. Tanto o cheirinho quanto as propriedades do alecrim que vão passando por esse vinagre. O vinagre, além dele amaciar os tecidos, ele é ótimo para fixar as cores. Então ele vai fazer com que as suas roupas não desbotem, com que as roupas coloridas não percam a cor. Na roupa preta é perfeito, né? E vai deixar os tecidos bem macios e por conta do alecrim muito, muito cheirosos. Também é curioso da gente notar que o vinagre é o mesmo componente que a gente usa para o nosso condicionador. Então no fim, são pouquinhos essas coisas que a gente precisa para lidar com o mundo de coisas que estão ao nosso redor. Na hora de passar a roupa, a gente vai fazer uma misturinha de 500ml de água, 100ml de álcool e 5 gotinhas de óleo essencial de lavanda. Esse óleo essencial você também pode substituir por um outro, caso você prefira um outro cheirinho, tá? Mas eu acho que o de lavanda dá um toque bem sutil e dá um pequeno cheiro àquela sensação de limpeza que eu acho muito gostoso e reconfortante. Então é o que a gente usa aqui em casa. Então a gente mistura isso num frasquinho desse de spray e aí vai passar assim na roupa e passar com o ferro. E aí na hora de guardar as suas roupas, a minha dica é você usar esses tecidinhos assim de voal e colocar vinhas dentro. Então eu fiz aqui duas versões para vocês. Essa versão é com cravo da índia, que é ótimo para afastar aqueles bichinhos, traça de dentro do guarda-roupa, né? Então vai manter um cheirinho muito, muito gostoso dentro do guarda-roupa e vai ajudar a afastar os bichinhos, tá? E essa versão aqui é com jasmin, que vai dar um cheirinho maravilhoso. O jasmin ajuda a clarear a mente, ajuda a despertar a nossa magia, o nosso poder pessoal. Então eu acho que é uma erva muito maravilhosa para estar junto com as nossas roupas, para que ajude a concretizar os nossos sonhos e as nossas ideias. Isso você pode fazer com qualquer ervinha que você quiser. Com lavanda também fica maravilhoso, com camomila para você colocar na roupa de cama, para dar aquela sensação de calma, de tranquilidade, também fica muito bom. Você coloca o alecrim se você está precisando de mais energia. Enfim, de acordo com aquilo que você está querendo para você, você vai pesquisar, vai colocar a sua ervinha seca nesse saquinho de voal e vai colocar como um sachê dentro das gavetas ou dentro do guarda-roupa. Eu gosto desse saquinho aqui, porque eu posso usar essas ossinhas para pender a nossa cabide. Então fica bem prático, fica bonitinho e fica com cheiro maravilhoso. E aí, vocês gostaram dessas dicas? Eu sou muito fã de receitas caseiras, tanto para cosméticos quanto para cuidados da casa, de roupas, enfim. Eu acho que vocês sabem um pouco disso por todos os vídeos que tem aqui no canal nesse assunto. Mas eu sei que também tem muita gente que acaba preferindo produtos industrializados. Então me conta aqui embaixo nos comentários como é a relação de vocês com isso, para a gente continuar essa conversa. E aproveita também para se inscrever no canal e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Eu posto vídeo todos os domingos e, eventualmente, às quartas-feiras. Obrigada por estar assistindo até aqui. Um beijão e até mais! Um beijão e até mais!